Gigafeira, o Webmotors traz pra você autovia veículos e olha, muitas ofertas, uma grande variedade. Um exemplo é essa Palio Weekend, um carro perfeito pra família, bem espaçoso, né Levi? Isso mesmo, excelente carro, olha só, esse carro é 2001, você dá uma entrada, mais 48 vezes de 338 pelo banco. Se você não conseguir financiar pelo banco, pode vir aqui que eu aprovo a ficha e faço pela loja. Que bacana, financiamento próprio é isso? Próprio mesmo, aqui rapidinho, a prova ficha já sai de carro. Quer uma outra opção? Agora tem esse Corsa Classic, é um Life. Life 2005, impecável, esse carro você dá uma entrada, mais 48 vezes de 288. Gostei também, e pra fechar aquela Mercedes Classe A, a gente vem comprar, tá numa excelente promoção, né? Classe A 2005 com banco de couro por apenas 15.900 ou entrada, mais 48 vezes, não é 60, de 354. Autovia veículos, fica aqui na marcha Floriano Peixoto. 9543, bem em frente do quartel do Boqueirão, o telefone nosso é o 3039 8730. Também tem o site? www.autoviaveículos.com Venha!